Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo para o canal e eu vim com novidades para vocês da MR Moda Feminina. Ela está com promoção, amores, olham só essas lindas blusas. Elas são um tecido viscose, estampadas, modelinho ciganinha e está em promoção apenas R$10,00. Isso é preço para você correr, não perder tempo e já garantir o seu estoque, porque mercadoria é gente boa, barata, direto da fábrica e em promoção não dura, sai rápido, então corre para vocês não ficarem fora dessa e vem para a MR Moda Feminina garantir seu estoque de blusa por R$10,00. Vai ter também esses lindos shorts em viscose com tamanho GG, veste um tamanho 46, tem várias estampas, liso, apenas o valor de R$11,00. Lisos e estampados em viscose, apenas R$11,00, amores, só R$11,00. Eles vestem até o 46, olha que lindo, com faixazinha. E sem contar que o tecido viscose é um tecido bem vendável, sai muito bem e aqui você vai levar direto da fábrica por R$11,00. O short com tamanho GG, que veste até um 46, várias estampas, várias cores e vai ter mais, olha só, esses lindos shorts também em bengaline, tamanho único, apenas R$10,00, amores, só R$10,00. Tem várias cores, eles vestem um tamanho único, mas veste até um 42, e veste perfeito, ele é o bengaline com poliamida. Vai ter também esse outro modelinho de shorts em brim leve, apenas R$8,00. Olha só, gente, um short desse lindo, maravilhoso, por apenas R$8,00, só com a MR Moda Feminina vocês vão encontrar, hein? Então não perde mais tempo não, acompanha aqui a MR Moda Feminina lá no Estragão, tá aí o QR Code pra vocês já seguir bastante, hein? E não perder novidades, e também eu vou passar aqui o WhatsApp de venda, que é 819-8296-2008. Vocês vão falar com Marcos ou Rosângela, certo? 819-8296-2008. Lembrando pra vocês que ela está em novo endereço, aqui em Toritama. Ela vai ficar na Rua H, Box 51, no Setor 4, ao lado esquerdo da Escada Rolante, na Rua do Jims. Então pra quem está vindo aqui na feira de Toritama, vem fazer uma visita aqui aí, minha irmã da Feminina, gente. Eles vão estar prontos em atender cada um de vocês, é um prazer. E também pra vocês que compram a distância, tá aí o WhatsApp de venda, corre e vem garantir o cheque de vocês, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo, vou deixar também o link do WhatsApp pra facilitar pra vocês. Gostaram do vídeo? Vocês amaram, né, gente? Já deixa bastante likes, capricha no like, deixa seu comentário e também me acompanha nas redes sociais. Que vão estar todas na descrição do vídeo. Tchau, tchau, boas compras e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!